Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários do meu lado E te fiz o convite, me leva embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova disco Passou dois anos, 2020, vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje O menor que você vai casar Fato claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna, Luizvin, nossa discreta Borbari na bolsa dela, cabelo da chineira Ela de vela vai na favela, dona da própria matéria É doutora desviela, criminal e criminuela Cê pede um beijo, eu vou no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Que é só deixa eu te levar pra dançar Tira aquilo aí, como diz aqui Vê se você vai ser ninguém Que é só deixa eu te levar pra dançar Tira aquilo aí, como diz aqui Tira aquilo aí, como diz aqui